Tá bom, ok mano, os cara me desafiou a ver os meus vídeos antigos, então bora que bora Minha primeira vez, Danny Responde 11, cara, puta merda mano, esse vídeo aqui é um vídeo que trouxe muito rebuliço REBULIÇO, igual diz o Felipe Neto, filha Porque obviamente não era minha primeira vez e eu com certeza tava mentindo nesse vídeo, tá ligado? Então meu Deus do céu Muito bem galera, agora... O cara já começa o vídeo assim, mano Muito bem galera Muito bem galera, agora vamos fazer o... Enquadramento Mano, eu sou um filha da... Puta puta, eu tava bebendo água, velho Olha isso, olha isso Mano, minha cabeça é muito grande, viado Nossa, vendo hoje em dia, mano, realmente minha cabeça é muito grande Alguém clipa isso Alguém clipa isso Por favor, mano Quem vê pensa que eu bebo água assim Ai meu Deus, eu virei um inseto ali, mano Tava escutando a música É, isso aí era o nascimento da Adalberto, ele tava prestes a nascer aí Do MCDD Mano, eu não entendi absolutamente... MCDD Nada, o que que aquele cara quis dizer, mano É sério Eu não entendi absolutamente nada Mas se der milho com nós, nós vai soltar no bigode Mas se der milho com nós, nós vai soltar no bigode Manda de ré... Mano, que aleatório, que início de vídeo aleatório, mano Tá bom, tá bom, agora eu não tô mais entendendo nada Manda de ré... Manda de ré... E essa unha suja aí, meu cria Que nojo, tava coçando o cu Nossa Eu sou especial Isso aí eu ainda sei fazer, mano Mentira, não sei fazer não Nossa, não sei mais não, muito difícil Caraca, caraca, o senhor representou Finalmente outro dele responde Mano, papo reto, parecia que eu fumava muito Ou que eu usava muita droga antes de começar a gravar, véi Porque, nossa, o moleque é muito nóia Mamãe, que cara de novo essa merda Você pode calar a boca Essa série é inovadora É, nem existe no YouTube Porra, cara, cala a puta Eu tô trazendo esse tenis podcast Porque todo mundo pediu pra me trazer Fala logo que você só trouxe porque você tava sem credibilidade Porra, cara, papo Olá, cocotinha Você reparou os meus músculos? Mano, é muito idiota, mano É um humor muito idiota Que, mano, na minha cabeça funcionava muito Porque eu via essas porra editando Eu ficava Mano, como é que pode, mano? Eu achei isso daqui engraçado sim Só isso, mano Vamos pras perguntas Que eu já tô enrolando pra cá Mano, é de ré... Ai, é de bre... Ai, eita, porra Drago Qual personagem você gostaria de dublar? Mano, tem um cara assim que, tipo Eu sempre me identifiquei com ele Tipo Eu sei que a minha voz combina com ele E é o Terry Crews Pô, vai falar que não é verdade Partiu meu tebado em todo mundo Tô tão feliz Qual grau você tem no seu óculos? Da mesma pessoa, tá? Que mandou a pergunta É que tem várias perguntas em uma só E aí fica foda Digamos que nessa daqui Não, eu tinha que escolher Da mesma pergunta Da mesma pessoa a pergunta, tá ligado? Porque, mano Não tinha tanta pergunta assim, tá ligado? Eu fazia pergunta Tipo, eu falava Rapaziada, eu mandei perguntas aqui pro Danny Responde Aí, tipo, tinha umas... 20, 40 pessoas respondendo, tá ligado? Não, não, não Acho que era muito E tinha umas perguntas bem idiotas Que eram repetidas Então, resumo Tinha pouquíssima, mano Eu só improvisava, velho Aqui eu tenho 3 mil E nessa daqui eu tenho mais de... E o que você estaria fazendo se não for... Ah, não vou mais te responder não, caralho Oh What? What? Daviá Com quantos pau se faz uma canoa? Ah, isso daí eu sei Eu sei que idiota Ah, isso daí eu... Coloca esse comentário Não parece eu, filho Não tem mais... João Henrique Como foi a sua primeira vez? Ei, meu amor, tá gostando Agora chegamos na parte boa Não parece eu, filho Não tem mais... João Henrique Como foi a sua primeira vez? Ei, meu amor, tá gostando Você tá colocando no meu umbigo Danny, qual é o imitativo? Não, não Eu tinha o time, mano Tudo bem que isso daí foi uma grande de uma clickbait Mas, mano, eu quero que se foda, mano Ah, o bagulho é esse O que eu fiz aqui, meu Deus? Ah, mano, era legal, mano Era legal Se ele responde, eu tenho orgulho, mano Tipo assim, eu tenho um leve orgulho de ter feito sim Eu já encontrei um famoso Esse, meu amigo Foi o melhor dia da minha vida Você voa? Puta que pariu Eu vou pra casa, agora eu vou Meu Deus do céu Eu ganhei um rato jamaicano Meu Deus do céu Eu mesmo, bro E aí? Aliás, eu vou tocar o meu sucesso pra você A música se chama Ratão Sabichão, tá ligado? Então vamos lá 1, 2, 3, 4 Eu sou o ratão Eu sou sabichão Eu quero comer um bundão Mano, que porra é essa, mano? E dançar no baile funkão Que sonzão da porra Big Ben Mano, isso daqui é muito old, cara Muito old, rapaziada Mano, eu era uma criança, rapaziada Mano, lógico que não Eu não bebia Mano, não fazia porra nenhuma No dia errado, tá ligado? Eu só era eu, velho Eu nunca saí da geladeira Ai, ai, mano Ai, ai, mano Mais escrachado? Como assim mais escrachado? Mais escrachado Eu nunca saí da geladeira Ai, minha senhora, que friozinho Tô me sentindo no Polo Sul Meliodação Danny Você já deu? É sim, cara Eu já dei muitas risadas Já dei muitos abraços Ai É, eu já dei muitos Danny Você sabe que eu tô falando do cu, né? Ah, o cu, mano Já dei pra quê? Que 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 é? Da cu não é pra sujeito macho Não, porra Tá me ouvindo, carai? Porra Mano E eu sempre falei muito palavrão, mano Tipo assim Essa época podia falar palavrão Tipo Foda-se se você tá falando palavrão Mas Mano, eu falava muito Eu pegava pra falar muito Então, tipo assim Eu lembro das crianças me parando E falando Danny, assista o seu canal E parava geralmente com os pais, assim, né? Aí, mano Eu falava Cacete, mano Se essa pessoa me assiste Ela deve falar o mesmo tanto de palavrão que eu, se pá Você sabe Nunca pensei em dar o cu não, porra Eu É isso, é muito palavrão Aê, já parou de gravar? Ah, então, mano Eu já dei o como Canal Cambalho Como o Demolidor se limpa? Se ele é cego Ele é cego Ele não é aleijado Super Gena Digimon ou Pokémon? Ah, esse daí tá fácil, mano Com certeza é o... Clube das Winx Caralho, mano As ideias, mano Só que não, mano Os... Eu nem conheço esse desenho, mano É que eu viro um desenho A cada 10 palavras de novo Não toca a minha mão Tatiana e Aoki Eu... Eu acho que é assim que se fala Você tem fobia de alguma coisa? Aranha Eu odeio aranha E eu desde sempre falo que eu odeio aranha Eu odeio aranha, mano Mano, a aranha... Eu tenho uma fobia de aranha tão fodida, velho Certo E meu super-herói favorito é o Homem-Aranha Mas, cara Que agonia de aranha, mano Que agonia, mano Nossa, e tem o canal Aranha, né? Que assiste aqui no chat, mano Não tô falando de você, não, mano Eu sei Mas, enfim... Mas, enfim, mano Cara, eu tenho muita agonia de aranha, cara Eu tenho, nossa, mano Uma leve fobiazinha, na ligada Uma vez uma aranha Lá no sítio da minha avó Passou em cima do meu pé, mano Vê uns vídeos de aranha, Deus que me livre Ah, mano, eu tô benzão, viado E você, meu mano? E o Jinjoji? Tá bom, meu babu? Esse filme lá que tem aranha, aquelas aranhas de ganjar, mano, já dá o... Vê uns vídeos de aranha, Deus que me livre, mano Já vai começando aquela triste Anderson Leonardo, imita algum youtuber Fala aí, pessoal, eu sou o Gato Galáctico e eu sou contador de histórias do YouTube Ficou muito bom esse... Nossa, eu fiquei muito triste vendo você fazer isso Você, no caso, eu. Ah, vai se fuder Esse daqui foi muito ruim de ver Imitação, né? Sempre que você está lendo os comentários Foda-se! Porque todo mundo sabe que em pelo menos um vídeo Nesse YouTube tem esse cara comentando Eu não sei se é só um cara Eu não sei se é 49 mil nego criando a mesma conta Com o mesmo nome, com a mesma foto What the fuck? Você prefere Todd ou Nescau? Mano, que idiotice! Só que no Facebook tinha 49 mil nego Publicando a mesma coisa Como melhor, Todd ou Nescau? Eu prefiro Todd Eu prefiro Nescau Todo mundo sabe que Todd é muito melhor Nescau que é Todd é mais açucaradinho Nescau que é Mano, e quando eu fazia essas caretas assim, viado Teve um tempo que eu parei de fazer E tinha gente que, tipo, queria que eu continuasse fazendo, mano E era uma caretosa Nescau que quer... Mano, que porra que eu tô fazendo Atualizações Atualizações Seguinte, mano, eu tava gravando o vídeo E essa merda desse celular Desse celular Nossa, mano Eu gravava pelo motor de... Pergunta, ele parava de gravar E aí, pessoal? Demora é insuficiente Mas como eu disse... Mano, que moleque otário, mano Mano, eu vou parar com o canal de games Ah, cara, porra, velho Sei que você ficou triste, mas... Mano, eu sinceramente não aguento mais, velho Pra Vagm3 é um bagulho muito foda Que eu queria realmente gravar e postar Essa música aqui, essa música aqui era old, mano Pra Vagm3 é um bagulho muito foda Que eu queria realmente gravar e postar Toda semana naquele canal Mas não dá, não dá mesmo Minha semana, segunda-feira Gravar, vamos gravar, caralho Terça-feira Opa, agora é melhor eu editar, não é verdade? Não, agora você tem natação, natação, vamos parar de natação Nossa, eu fazia natação Eu fazia natação Agora eu vou... Mas não, tem lição de casa, tem lição de casa Mas eu vou... Ai, é... Puta, tinha lição de casa Nossa, que merda, hein, mano Nossa, ser youtuber e estudar o mesmo tempo era um inferno Ficar sem postar no canal, meu Mas não, não tem lição de casa, não tem lição de casa E assim se repetir a minha semana Então é isso, mano, eu decidi aprender a nadar, bicho E o pai é... é... é golfinho, filho Vou acabar com aquele cara Eu vou ficar nesse, porque eu consigo fazer com certeza vídeos muito melhores Tá bom, fora se vamos pras perguntas Vamos pras perguntas Vamos pras perguntas Pera, pera, vamos pras continuações As perguntas Que, 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 que... O... 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 Tia, Malu, qual o nome dos seus cachorros? Mano, acredite se quiser, mas... Ai, é sacanagem, mano... Mas é, Dalila, Bilusca e Sansão Peor de tudo, mano, é que eu queria estar mentindo, mas eu não tô Mano, a história da Bilusca, velho Mano, é um bagulho surreal O nome da cachorra era pra ser mamusca, mano Não sei de onde que a minha mãe tirou esse nome, velho Mas tudo bem, era pra ser mamusca Mas eu como sou um animal monoteta, mano Eu não sabia falar mamusca Aí agora imagina aí o criança lá Oh, mãe, o nome dos meus cachorros mesmo? Que é, moleque, é mamusca, é chá da porra Bilusca? É mamusca Bilusca, né? Moleque, chá, é mamusca Essa é a linda história da... A chorra, Bilusca! Que ninguém queria saber Bianca Moleza Qual a comida favor... Que ninguém queria saber mesmo Qual a comida você não gosta? Eu não suporto pizza E a que soba, viado? Hoje em dia é minha comida favorita Eu acho que é sushi, mano É Ou não Ah, sei lá Eu gosto muito de muita coisa, mano Chocolate, lasanha Eu odeio isso Meu Deus doeira, mano Eu odeio brócolis Eu não sei pra que essa porrezinha Mairina Tainá Nossa, não Até hoje, mano Dependendo do jeito que o brócolis é feito Eu odeio brócolis, mano Seus vídeos são muito legais Valeu 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 Vamos ter um pau grande Eu queria saber essa receita, mano Tô até aí hoje buscando a resposta Porra, dois centímetros é foda Felipe Fernandes O que você faz com... Hoje em dia tá em três centímetros aí, mano Negativo Não tem dinheiro Mano, eu gasto tudo em idiotice, velho Que eu não tenho dinheiro Eu não gasto tudo de uma vez Porque eu não sei guardar dinheiro É sério, mano Agora vou guardar esse dinheiro aqui, né Porque guardar prioridade, sabe Mas aquela skin do... Tá tão bonitinha Tá tão bonitinha Por favor Ah, nossa, mano Esse Deni Responde aqui é bom pra caralho, viado Não, Deni Responde 11 da minha primeira vez Não, é bom pra caralho Foi um clickbaitzão Mas eu compensei no vídeo, mano Nossa, isso daqui pra época, moleque Que que é isso daqui, cara 2016, mano Uma criança com problemas especiais Esse é o pequeno Dever Maldinho Dever Maldinho Dever Maldinho Dever Maldinho Cadê essa porra? Segurança, empurra esse moleque pra câmera aí, cara Vai pra lá, vai pra lá o moleque do caralho É, bem melhor Esse é o Dever Maldinho Eu peguei uma cueca do meu pai Agora que eu lembrei, mano Eu peguei uma cueca do meu pai, cuzão Isso daqui é do meu pai, mano Que que porra é essa na sua cabeça, é o Dever Maldinho? É a cueca do meu pai Inclusive, tá com cheiro de cu É, tudo bem, é, tudo bem Eu não precisava saber disso, mas tudo bem É, esse é o Dever Maldinho É, esse é o Dever Maldinho Uma criança com problemas especiais Por que você tá fazendo sinal de joia Sendo que eu tô xingando? Tá bom, vai, vamos pra cena Esse é o Dever Maldinho Uma criança que toda vez que vê uma caixa de sapato Caralho, calma aí, rapaziada Eu sei que a história do Dever Maldinho deve estar muito interessante, tá ligado? Mas olha o setup do pai, rapaziadinha Olha o setup do teu avô O setup do teu avôzinho Era estiloso demais, mano Como? Telefone Pedir uma pizzazinha braba Microfone Que eu comprei na feira Brabo Pica, tá? É, aqui tinha uma impressora E aqui tinha o meu computadorzinho brabo Meu computadorzinho, tá ligado? Meu computadorzinho insano Nossa, parece muito com esse meu computador que eu tenho hoje em dia Mas não é não Nossa Saudades Não tanco Vai vai querer qual Vai querer chinelo Vai querer o que nessa porra que eu tô com pressa, tá ligado? E quando ele chegou e viu aquele número de caixa de sapatos, ele explodiu e morreu Alguém tem uma água? Olha esse moleque, cara Você tá bem? Como é que tá? Esqueça de tomar o remédio, caralho Ah, tá, se vai que é like Bom, galera, isso foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Eita, porra Bom, galera, isso foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Ah, olha a música aqui Eu sei, você gostou Vai Cara, saudade dessa alegria zona Mano, que isso, cara Eu preciso tomar muito energético Pra ficar nessa empolgação do caralho E se você quiser deixar o seu like Inscreva no canal pra não perder mais nenhum vídeo Ah, fudeu, agora vem, agora vem Nessa porra, dessa chimbinha Mano, talvez Quando crescer um pouco mais esse canal Eu crio um canal de games e etc Salve, Deni Joga Hoje você se tornou o Deni Joga na Twitch Deni Joga no YouTube Ah, também tem o Deni Lives Lives Quase não consegui falar Tem o Deni Lives também Também tem o Lil Deni Cara, você se tornou altas coisas Parabéns Se inscreva no canal Lá, lá, lá Se inscreva no canal Deni Joga Me segue todas as redes sociais Eu acho que é só isso, mano E é nóis, galera A gente se vê numa próxima aí Falou! Eu tenho tudo Só tenho tudo